Música 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 Eu não sinto o que eu adoro e não tendo o que eu adoro, a mim, a mim, a você. Ah, mas que é o que eu vou indiferente de mim, a minha sábia que sou. Mas eu não sou de nada E dá-me sube lego Não há certeza de mal Tão diferente a mim Se tu me cito Tu te lito aqui Eu perdo a te Eu perdo a te